Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês porque eu tô grátis para o começo do meu vídeo aqui no nosso canal No vídeo de hoje eu vou levar vocês conosco a terapia aqui no Estados Unidos, terapia de casal Então se inscreva, não sei se não deixa o like, o que você achava, meu louco? Tô linda, né? Meu rosto, não, depende de pentear de maquiagem, mas eu gosto mais de meu rosto cheio, né? Tem fotos e vídeo que eu vejo meu rosto bem fino, né? Eu tô vendo maquiagem, né? Mas eu amo meu rosto cheio Então, vai lá conosco, depois eu venho aqui pra vocês contar novidades Big boy na casa! Big boy na casa! Trevin é big boy agora! Yeah! Yeah! Big boy! Pessoal, Trevin hoje aceitou colocar a cueca dele, né? Então, começamos com o desfraude hoje! Yeah! Começamos com o desfraude do Trevon! Trevon! Yeah! Good job! Good job, baby! Good job, Trevon! Neném? Ignorou a bagunça, tomamos café da minha na cama Agora vou fazer o meu cabelo e vamos sair Não, não vamos sair, não Agora vamos sair Eu vou levar eles lá fora pra poder pintar, brincar um pouco, né? Mas eu volto aqui Let's go! Yeah! Ok É hora de fazer xixi Good job! Good job! Good job! Thank you, Trevon! Good job! Thank you! Thank you! You ready? Bye bye? Bye bye! Good job! Mom! Mom! I got... Eee! What happened? Did you pee? You want a pee tray? Mom! Hmm? Teve... Teve... Ah... ainda tem um trabalho a fazer entrar no computador eu vou primeiramente tomar um banho depois disso, também tô lavando lá o mattress do casal, né? de cama aí tomar um banho fazer cama, tomar um banho e sentar, oi, oi, Treven hoje eu tenho que fazer a minha skin care tenho que fazer a minha skin care não queria deixar pra eu usar uma máscara pessoal, eu sei que é muitas de volta, né? dizer o que aconteceu é muita volta que eu tô dando esse vídeo, né? é porque, como eu disse, né? eu disse ontem eu acho que não tô muito ocupada, sabe? e ontem eu tive que vir aqui falar com vocês aí eu fiquei horas no computador e quase que fiquei sem tempo já vai ficar sem tempo mas hoje eu vou dar um break meu Deus porque eu preciso eu preciso descansar espera aí e aqui eu preciso descansar então, pessoal, tem novidades eu vou em Angola mas não é esse ano e próximo ano aqui tem dois casamentos cancelaram, né? era pra ser eu não poderia ir mas eu vou fazer nem eu vou eu vou próximo nem eu vou fazer possível mas eu vou próximo ano e então eu como tenho muito carinho por vocês tem muito pessoal lá de Angola aqui de Angola, né? aí eu quero fazer uma coisa pra vocês eu vou dar uma espuma especial, né? pra mim eu acho que vocês vão gostar aí eu tenho muitos planos, né? tenho muita novidade mas eu só vou contar sobre essa não vou contar outras, né? aí eu quero fazer vou fazer umas t-shirts né? umas t-shirts assim de vitor bangolana aqui na frente aí eu vou colocar o símbolo o que eu quero falar o símbolo lá e na traseira eu vou vai ser em inglês na traseira, né? eu vou colocar lá seja gentil hum não gentil 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 gentileza firme confidente hum mas o que eu vou colocar? rico né? mas não se esqueça de buscar a Deus e confiar realmente algo assim né? mas aqui na frente vai ser o meu cor favorita é verde eu tava pensando em vermelha fazer uma vermelha mas eu com vai depender, né? se eu não for ver eu tava pensando minha mente faz vermelha ou preta, né? quando é em pelar hum verde e eu acho que minha cor favorita é verde pessoal aí eu tô pensando em fazer uma verde né? porque não sabe pensando em fazer uma verde colocar aqui na frente né? colocar aqui na frente youtube angolana hashtag navar aqui já embaixo aí o símbolo do youtube mês pessoal eu vou levar essas t-shirts 30 t-shirts que eu tô pensando em fazer 30 mandar fazer né? aí eu vou eu vou agora se eu não vai lá nos Estados Unidos da América é o nome do meu canal mesmo e aí eu vou ofertar pra vocês no aeroporto se puder se eu não tiver muito no rádio a pressa aí eu vou vou já aproveitar pra ficar com vocês tomar uma cuca que eu tô muita saudade bebeu uma cuca bem fresca cuca e um petisco um dentão sei lá né? então mulher rápido é fácil de você contar coisas de mulher mas rapaz esse tipo dá muito trabalho então quando vocês são t-shirts né? mas se você é homem e não conseguir t-shirts você pode levar assim brinquinhos brinquinhos assim bonitos né? pulseiras sei lá vai ver vamos ver né? assim pra vocês levar bastante mesmo pra poder distribuir agora se você é homem e não conseguir mas vou fazer possível de homens conseguir também não sei quantos homens que vão estar né? aí fazer possível de homens ter mais as t-shirts porque a mulher vai ter não fio não vai ter brinco vai ter brincos e pulseiras aí eu quero fazer distribuição pra vocês e de t-shirts eu passei 30 mesmo t-shirts e talvez daqui a dois meses vocês vão saber quantos t-shirts que eu vou fazer vou mandar fazer daqui a dois meses o que vocês acham né? sinceramente falando pessoal depois eu fiquei eu peguei depois eu fiquei pensando porque tem muita gente não muita na verdade pelo que eu saiba talvez tem gente tem gente que eu beia mas não fala nada olha olha já naquele meu Instagram eu já tive muito eu tive que me deu trabalho não quis ter esse trabalho de ficar bloqueado sei lá aí eu tive que nem muita coisa muita coisa que aconteceu eu tive que apagar tô com um outro Instagram vou colocar aqui pra vocês verem aqui no meu canal que eu saiba são duas pessoas uma que sempre vem com cara de cadeira colocar aqui mais comentários eu já deixo olha até já não me estresse mais com isso tá distante porque eu gosto de lutar tá sabe agora assim pessoalmente tudo bem agora tem um pouco distante eu me aquecia me aquecia muito a cabeça mas agora já não tá um pouco distante agora pra frente bebe uma que colocou só uma vez e foi porque eu gostei de voltar é a resposta às vezes eu não revolto às vezes eu apago meu documentário porque eu não preciso documentário né que chega no meu canal e a não preciso tá tá vendo então vai ser assim se eu primeiramente vou perguntar a Deus será que eu vou ter esse encontro né porque tem muita gente mais doce mas se Deus dizer que não vai tá tudo bem já vou se Deus dizer que não vai mas com certeza eu vou ter que entregar fazer qualquer coisa eu vou colocar no lugar né pra poder dizer mas não vou estar lá mas eu quero muito ver vocês que tem eu quero muito 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 né conhecer vocês accepcionalmente vai ser no ano agora você tem então porque tem muita tem não pelo que são duas né a Frank Madalena Madalena ela não comenta muito eu acho que é Madalena mesmo e uma que chegou a templa e essa que eu quero e eu só vou levar uma mochila né meus planos já nem sei se depois vai mudar não sei mas eu acho que eu sempre falei assim como da vez que eu tava em Angola eu falei não da próxima que eu vou em Angola eu só vou levar uma mochila não vou levar nada só vou com roupa do corpo com uma camisa mangas comprida uma camisola mangas comprida um choque um choque mais havanhada né tudo é bem simples aí vai ser assim eu vou levar uma mochila eu vou bater as camisolas né e essas bijutereias né que eu fiz essas aqui vou comprar boas diferentes e a então vai ser assim esses dois dizem lá vai encontrar vai procurar tudo bem aí eu encontro e dizem não não vai então não vou mas vou fazer possível entregar não sei como é que vai ser também vai ser alguém isso aí um desconhecido assim já fiquei talvez é amigo de família que eu não conheço também não conhece talvez já ouve falar eu já ouve falar também não entrega aí também mas eu quero muito ver vocês eu quero ficar mesmo eu quero sentar lá no aeroporto beber não sei se eu vou com eu acho que eu vou atender com o Tevin e o Trevin porque eles não conhecem o Trevin eles vão conhecer o Tevin né então tem que conhecer esse neném aqui tem que conhecer ele ele também tem ele também tem que conhecer eles são muito simpáticos já sei ficar em público né não tem muita gente população e a e o Trevin tá fazendo fez muito bem o desfraude mas hoje eu não vou simplesmente eu não coloquei porque eu fiquei muito sabe eu não sabe fica assim quase quase nem eu só quase três da tarde fiquei quase toda minha terça no computador então eu não sabia você ficar levantando toda hora né com isso fazer falar parece que perguntar se ele foi no baileiro né e a então deixei-me assim com falda porque ele também tá eu sabe que eu colo uma dele prisão de frente e então deixei-me assim eu tava desconfiada por isso que ele quis trocar já então deixei assim mas amanhã com certeza vou continuar ou você reconhecer não mas vamos continuar amanhã até que essa pessoa vê ele passar e ele fez muito bem e o pessoal gostava de terapia é a primeira vez né o meu filho tava fazendo terapia pessoal lembro que o meu esposo não sou muito aposto né e eu sou muito frustrada na relação eu sou muito estressada e porque não sabe só o meu posto como ele é de signo sagitário signo sagitário e eu sou de capricórnio e eu sou muito alterada eu sou muito alterada né aí às vezes em quando não não há concordância comigo eu concordo que ele não concorda mas nós façamos de tudo até que não nos afeta né mas é que nós queremos né só bem saudável não queremos descansar porque fazer um sapo quem sabe né todo também às vezes em quando dá frustração né isso é mais do meu lado eu não vou mentir né eu tô eu sou muito sabe aí me dá vontade de gritar e eu se bateu muito rápido pessoal e então eu preciso fazer mesmo eu sou muito bagulhante sou muito cascoteia sou muito atrevido minha boca não paga imposto né se pagar só acho que talvez eu ia diminuir né é isso eu não acho que todos os capricornos são todos os capricornos são capricornos capricornos estão assim não sei eu não acho mas o que que eu quero falar também tem muita novidade muita 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 gente no meu whatsapp pra mim quase quase nada eu acho difícil ficar no whatsapp eu quero rodar meu instagram no facebook também já não tá os ativos pra quem sabe você me desativa eu não sei fica uma semana duas três mas tem um mês e a whatsapp não adianta não às vezes não apago nem eu estou desistada com meu celular som quando me dá na telha ou entra de novo e a mensagem é meu sonho já muita gente perde muito no whatsapp aqui mas não adianta você quer falar comigo eu não insta será que esqueci mais algo acho que eu esqueci o que eu quis mais falar e a e eles perguntaram o que que nos trouxe lá falamos eu acho que eu sou uma pessoa muito estressada e compressível né porque muita coisa saudade da família né angola e né eu tava acostumada porque não sabe tem dois rapazes agora eu tô acostumada talvez nem sempre pessoas aí pra falar que eu sou sou e aqui é que eu tô sendo mamada de verdade mamá porque eu não fui ela ser mamada de verdade não vou admitir nem que eu não fui né é que eu fui não eu digo assim mas é que eu fui mesmo é que tem sempre tem pessoa que quiser descansar eu tô no computador eu tô gravando 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 né mamá ó tia prima sei lá irmã eu só vou ser gravar toda vez já aqui não é difícil né e meu esposo quase não tem família eu acho que isso me abala um pouquinho não só saudade saudade de todos eles meus rapazes né e eu não vou falar quando quando que nós hum que eu vou mas eu preciso eu tô gravando no próximo ano próximo ano aí eu não falava quando mas quando eu tiver aí né porque eu comprei isso Deus dizer não não é assim muita coisa não podia contar minha filha tá nas minhas mãos como sempre né porque elas querendo o que acontece sabe quando vai ter aquele poder ele tem poder se ele colocar o nome nós vamos dele né mas ele não vai querendo que eu vou então é isso e eu vou avisar tipo uma semana antes lá no lá no insta e também aqui na comunidade também três dias antes uma semana antes vou 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 chegar aqui eu vou comprar passagem aqui vou comprar no outubro ou novembro eu vou comprar a próxima já vai ajudar desconto tem mais um dia assim no box e ó o que vocês acham me falar né é isso ou não vou encerrar ou já esqueci encerrar ou acho que eu estou aqui a puxar que eu esqueci de falar algo mas eu vou entrar de novo lá no escritório aí quando eu lembra depois eu abro a tela não faço meu vídeo depois eu insero porque eu quero fazer tudo não quero mas esquece por muita gente mas eu esqueço de falar isso né então para não ser assim eu melhor que falar pessoal talvez vocês vão se perguntar onde falar t-shirt isso tá melhor assim para mim você tá muito escuro gente não tem muito boa aqui no escritor vou falar ah mas navar t-shirts né pessoal vou fazer essa t-shirt eu vou fazer com muito amor muito carinho com muita positividade e eu vou dar muitas energias boas né para essa t-shirt e com meu carinho mas como eu disse rapaz é difícil você encontrar assim né tem que ir logo no selar né então menina fala se encontrar brinquinhos pulseiras aqui nós estamos bem barato né e eu vou fazer com muito amor né então vai ter e eu vou preferir mais que isso muito rapaz que vai ser rapaz recebam t-shirts e mas também vai ter meninas também com t-shirt que vão receber mas eu vou querer meninas mas quero mais rapaz que não consegui aí as meninas podem pegar brincos e pulseiras né eu não vou levar nada para minha família eu vou dar antes de Angola nem que eu vou deixar despach das coisas mas para mim também nada chegar com roupa do corpo chegar nos falo sei lá tenho irmãs tenho primas não quero não quero sei lá e eu quero também fazer essa viagem de como é essa de paragem né quero cuidar que nós fizemos sabe eu quero mais com esse lugar estou formando Paris mas não ficamos muito tempo então quero fazer escalas né exatamente fazer escalas que eu quero e eu também vou ter que ensinar mesmo também vou ter vantagem daqui porque como eu falei tem muita coisa então já recebi a ligação vou ter que sair agora agora vou ter que ir daqui a uma hora me preparar tocar roupa limpar essa mini make me limpar lavar o rosto e vão vocês comigo mas não vou mostrando o toaí que eu tô fazendo então ele chegou ele chegou faz tempo chegou já tinha chegado e vão partir para fazer eu tenho que fazer muita coisa mas vou falar depois depois é fácil é rápido e eu quero que vocês vão se preparando eu vejo vocês me verem eu não sou fina eu gosto de sanzales eu gosto de barulho grita danza mas daí essas coisas que eu gosto não gosto muito não não gosto disso já então vou tirar vocês comigo aí a caminho do próximo futuro não esqueçam de seguir no instagram e se inscrever aqui no canal deixar o like e partilhar hoje aqui tá muito escuro o que o que vamos That's my daddy That's my daddy Get up Get up That's my daddy That's my daddy Get up Get up That's my daddy That's my daddy E... E... Yeah, I'm going to like it. See? They're going to like you? Yeah.